Gosta das fragrâncias Luna da Natura? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu tenho muita coisa pra te falar sobre esses dois aqui. Olá pessoal! Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha comparativa entre o Luna tradicional e o Luna Rosé. Basicamente, esses vídeos eu crio pra te ajudar e te explicar mais ou menos o quanto que um Flanker se distancia ou se aproxima do tradicional, que foi o que deu início a essa linha. E aí Flanker nada mais é do que uma derivação de perfumes, uma derivação do tradicional. E aí são inseridos alguns outros ingredientes que deixam por muitas vezes o cheiro bem diferente do tradicional. Porém, em alguns casos, inclusive da Natura, você nota que os perfumes pertencem à mesma linha. Porque quando isso acontece é porque algumas notas se coincidem ali, são semelhantes. E aí você consegue identificar que ali é uma derivação do tradicional. Mas por muitas vezes, um Flanker não tem nada a ver do cheiro do tradicional. Mas nesse caso aqui a gente consegue identificar o DNA da linha Luna, tá? Então vamos lá, gente! A linha Luna são fragrâncias chipres da Natura. Chipre nada mais é do que um caminho olfativo que tem ali aromas cítricos como nota de saída, um corpo floral com rosa e jasmim. E como notas de base da pirâmide, normalmente temos musgo de carvalho ou patiolino. E aí é um caminho clássico da perfumaria mundial, onde as fragrâncias normalmente são marcantes, são fragrâncias de presença, porém super elegante. Mas são fragrâncias marcantes exatamente pelo fato de ter notas de madeira bem evidentes ali nessa construção. Só que a Natura foi inteligente e adaptou o caminho olfativo chipre para o clima brasileiro e fez um chipre totalmente moderno, pois ela associou aqui frutas e flores delicadas que deixaram essas fragrâncias aqui muito mais alegres, muito mais vibrantes e perfeitas para estar com a gente no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. O Luna tradicional foi o pioneiro ali da linha. Então ele foi trabalhado sobre um conceito de que Luna acredita que toda mulher é sensual por natureza. Sensualidade que não precisa de intenção para aparecer, mas que simplesmente acontece. Luna, sensualidade é flor da pele. Foi o conceito com o qual essa fragrância foi trabalhada. E aí aqui na caixa você vê que ele é um chipre moderado. Normalmente a família Luna contém os perfumes que são moderados e contém os Del Parfum que são os mais intensos. Esses dois aqui são de perfumação moderada. Isso significa que são o de toalete se a gente comparar ali com os importados. Eles fizeram uma interpretação do chipre, adaptaram para o clima brasileiro, como eu disse. E aqui foi inserido um fundo amadeirado, frutas vermelhas e um toque floral que deixou esse perfume super feminino. E aí o Luna Rosé já veio com esse novo conceito da linha Luna. Que Luna acredita que cada mulher deve ser respeitada e valorizada por ser quem é. Um convite às mulheres se libertarem e viverem a vida sem vergonha. De serem elas mesmas. Natura Luna, viva a vida sem vergonha. É um chipre floral moderado, o Luna Rosé. Você vê as duas bolinhas foram preenchidas aqui, assim como o Luna tradicional. E aí o Luna já veio trabalhado com rosa, peônia, um toque da pimenta rosa. E aqui também foram inseridos madeiras, como cedro, vetiver. Que também deixaram esse perfume muito envolvente, muito marcante. E aí a gente vai lá na frente entender a diferença mais ou menos de cada um, tá gente? E aí, falando um pouco sobre as notas que os compõem. Mas antes de eu ir para a pirâmide dele, eu vou pedir para que vocês se inscrevam e ativem o sininho da notificação. Para ficar sabendo das novidades que eu coloco por aqui. E se por um acaso você já fez isso, verifica lá se o sininho da notificação está ativado. Porque às vezes ele desativa, tá gente? E olha, deixa seu like aí, gente. Se você gostou desse vídeo, se está te ajudando de alguma forma, não esqueçam de deixar o seu like. Ó, a pirâmide fica assim. Notas de saída do Luna tradicional contém a mandarina italiana, frutas vermelhas, pimenta rosa, pêssego, maçã, ameixa, extrato de CO2. Enquanto que no Luna Rosé nós temos a pimenta rosa, notas verdes, limão siciliano, bergamota, notas aquosas e mandarina. Nota-se que como notas de saída, o que coincide aqui é a mandarina, pimenta rosa. Tá? Pouca coisa se coincide aqui e realmente logo assim que a gente aplica na pele, a gente não sente tanta semelhança assim. Mas dá para perceber que o perfume ali é da mesma linha, tá gente? Notas de coração do Luna tradicional nós temos óleo de rosa, óleo de rosa turca, jasmin sambac, jasmin egípcio, neroli tunisiano, violeta. E no Luna Rosé, notas de coração nós temos rosa, violeta, lírio do vale, peônia e jasmin. Verifica-se que o que há em comum, como notas de coração, que entregam semelhança nesses dois perfumes, é a rosa, jasmin e a violeta. E como notas de fundo do Luna tradicional, nós temos o patchouli, o cedro, o almisca, notas doces, baunilha, maltol, amba e extrato de CO2. Enquanto que como notas de fundo do Luna Rosé, almisca, cachimirã, vetiver, cedro, patchouli da Indonésia, sândalo e a fava tonka. O que há em comum de notas de fundo desses dois é o patchouli, o cedro e o almisca, tá? E aí, ao aplicar um e outro na pele, o que a gente sente? Eu vou aplicar aqui o Luna tradicional no meu braço esquerdo. Gente, essas fragrâncias Lunas são maravilhosas, eu sou bem encantada com elas. Principalmente porque elas, exatamente pelo fato de elas serem moderadas. Nossa, parece muito uma com a outra. Olha só, o Luna tradicional, ao ser aplicado na pele, você vai sentir aqui um toque cítrico e nuances dessas frutas vermelhas. E as frutas tão frescas aqui, gente, não são um tipo de frutas suculentas. E aí, quando esse perfume evolui na pele, a gente se depara com o corpo floral, um tanto marcante, em comparação ao corpo floral do Luna Rosé. E você sente aqui também a presença do patchouli. O fundo amadeirado no Luna tradicional é super presente. E aí, enquanto no Luna Rosé, ele é super mais delicado. Ele é muito mais tranquilo, mais suave, mais sutil. Você sente uma saída fresca. Que eu não consigo sentir destaque para nenhuma fruta em si. Mas que essa saída é fresca, é gostosa e bem confortável. Na verdade, tem até um certo toque aquoso aqui. Nessa saída. E com a evolução, nos deparamos com um corpo floral bem delicado, em comparação do que encontramos no Luna tradicional. E de fundo, o que se destaca aqui, com certeza, é o almisca. Então, podemos notar que é um perfume com notas de almisca em destaque, em evidência. Isso resulta um perfume mais limpo, mais confortável, mais conchigante, mais delicado, simplesmente. E com isso, o que acarreta aqui? O fato do Luna Rosé ser um pouco mais delicado, isso significa que ele foi trabalhado com notas mais leves, consequentemente, mais voláteis, mais sutis e que se desprendem muito mais rápido da nossa pele, em comparação ao Luna tradicional. Isso acarreta uma menor performance e desempenho de fixação e de projeção também. O Luna tradicional é o tipo de perfume que eu uso, eu uso de manhã para ir trabalhar, eu não preciso retocá-lo no decorrer do dia. Ele dura ali na minha pele em torno de oito horas, por aí. O Luna Rosé, eu já vejo que ali no meio do dia, quando passou em torno de seis horas por aí que eu apliquei esse perfume, eu já preciso reaplicá-lo. Ele não tem tanta performance, ele se desprende muito mais rápido da nossa pele em comparação ao Luna tradicional. Possivelmente, exatamente pelo fato do Luna tradicional possui umas notas mais pesadas, um fundo amadeirado muito mais presente. O Luna tradicional, eu já vejo ele como um perfume muito mais equilibrado. Aqui, teve um toque de cada coisa, nuance de cada coisa, e que deixou essa composição muito harmônica. Nós sentimos aqui um toque de notas frescas, um cítrico, a presença de um corpo floral bem marcante, e o fundo com pátio ali, entregando um leve adocicado, um adocicado bem gostoso, super confortável, deixando esse perfume com sensações diferenciadas conforme ele vai evoluindo, e te entregando um pouco de refrescância, um pouco de notas quentes, um pouco de sensualidade. Então, foi um perfume que você consegue alcançar mais pessoas, exatamente por ter uma combinação de notas bem diferenciadas, e que entregaram a esse perfume harmonia, uma excelente composição, que foi muito bem equilibrada e muito bem elaborada. Aí, eu digo para vocês que esses dois perfumes aqui possuem 75 ml, e são perfeitos para estar na nossa rotina, no nosso cotidiano, em momentos de trabalho, em momentos em que a gente não quer ser tão invasivos. Porque, como eu disse lá no início do vídeo, eles contêm uma perfumação moderada. O Luna tradicional, ele tem até um bom tempo de fixação, mas são perfumes que, com passar ali de uma hora, mais ou menos, na sua pele, eles ficam mais rentes, mais sutis, e que vai sentir quem se aproximar de você. Em ambos os casos são assim, tá? Mas, caso tenha ficado alguma coisa aqui, que eu não expliquei muito bem, gente, me digam aqui nos comentários. A gente pode continuar esse vídeo aqui embaixo. Eu posso continuar tirando as dúvidas de vocês. E também, eu possuo resenhas isoladas de cada um, onde, com certeza, lá, eu te explico com maiores detalhes as características de cada um, tá bom? Então, se você gosta da linha Luna, dá uma maratonada aqui no meu canal, que eu possuo muito conteúdo sobre a linha Luna, inclusive da Natura também, tá? Então, basicamente é isso. São perfumes frescos, suaves e delicados para estar com a gente no nosso dia a dia. E olha, gente, agradeço por vocês terem ficado até aqui. E se vocês gostam dos colares que eu uso aqui, eu tenho um parceiro, que é o Instagram Borro Brasil. É só falar que veio aqui do canal Carla Para Perfumaria, que a Renata, que é a idealizadora do Borro Brasil, te dá uma ótima condição lá em compra de anéis, pulseiras e colares. Tá bom? Um beijo!